Muitas novidades são prometidas todos os anos pro Seed, todas elas são aquela coisa chocante e super polêmicas quando anunciadas, mas existem dois reworks em específicos que tão chegando esse ano que mudam por completo de fato o game. E eu vou te explicar o porquê disso e mostrar alguns detalhes menores que talvez você não tenha reparado no Nova Frost retrabalhado e no retrabalho dos escudões do Seed. Fica comigo que eu te garanto que terão algumas informações que você não sabia, e já aproveita e larga esse like aí embaixo pra ajudar na divulgação desse vídeo, hein? Bora! Caras, o nível de hype que eu tô pra essas mudanças do vídeo de hoje é animal, porque eu gosto quando vem coisa grande assim que faz a gente pensar. Cara, a Ubisoft é maluca, sério. Claro que tudo isso daqui tá sujeito a ser adiado e chegar em datas diferentes das que serão mostradas aqui no vídeo, porém vale o voto de confiança pra gente não desanimar, né? Então começando pela primeira grande novidade que já chega mês que vem, no dia 30 de maio com a segunda temporada, Frost retrabalhada. Esse é um dos reworks mais impactantes, porque a Frost foi a primeira defensora de DLC a ser lançada, e agora com a próxima temporada os atacantes poderão se levantar quando caírem em um capacho. Só que em contrapartida eles ficarão um tempinho sem poder correr, que vai aparecer naquela bolinha ali embaixo no HUD, e ainda terão um rastro de sangue marcado no chão que vai transformá-los em uma presa bem fácil, principalmente por não poderem correr. De acordo com os devs, esse é um rework mais fantasioso, que serve pra equilibrar mais a situação pro ataque, obviamente. No clipe em questão, lá em fevereiro, eles deixaram um rastro bem grande, marcando quase todo o segundo andar, acredito que pra ilustrar. Não acredito que na prática, na versão final, seja tudo isso não, e sim algo de 12 a 15 segundos talvez de rastro. Até porque imagina rastros de três atacantes diferentes no mapa. Ave Maria, hein? Então talvez a versão final agora em maio seja diferente dessa apresentada em fevereiro, e eu não me surpreenderia se eles cancelassem essa ideia, porque de primeiro momento, a galera não curtiu. Mas se chegar de fato, isso daqui muda tudo, até porque hoje você sabe que você se ferrou se você tiver solo em um canto do mapa e cair em um capacho. E agora, podendo se levantar, muitas táticas com a Frost serão completamente destruídas. E claro, a maior e mais impactante mudança desse ano, os escudos retrabalhados. Essa novidade aqui tá prevista pra chegar apenas em dezembro, com a quarta temporada do ano, e de acordo com os devs, a motivação pra esse rework acontecer é que a versão atual dos escudos não é balanceada e muito menos tática. Então eles pretendem refazer completamente a forma como os escudos funcionam, e isso daqui é gigante. Pra começar, será removido o hipfire, que é a opção de atirar ainda com o escudo te protegendo, pra evitar que o escudão consiga dar um HS cagado de acordo com os devs. Mas em contrapartida, você terá diversas novidades táticas, que vão te permitir recarregar a arma após disparar sem ter que abaixar a guarda do escudo, e até mesmo instalar o escudo em uma passagem pra poder virar a cabeça do operador pra pegar intel das laterais antes de avançar. Outro ajuste que eles tão fazendo é protegendo mais os pés dos escudões pra que eles fiquem mais seguros enquanto avançam. E por fim, os escudões serão capazes de entrar por uma janela ou porta barricada apenas dando uma única escudada, e ainda poderá derrubar os defensores igual o dash do Oryx faz. Isso ao invés de matá-los ou incapacitá-los diretamente. Com todo esse rework, a ideia é ressaltar aquele papel de muralha e proteção que os escudões precisam ser pro seu time. Só uma coisa que me deixa curioso é, como diabos vai ser essa animação do lado de fora? Porque ok, você pode fazer uma parada completamente fantasiosa pro escudão em si, mas e pro restante dos jogadores? Como que isso daqui vai fazer sentido? Eu imagino que eles façam algo parecido com o que o Zeman sugeriu há algum tempo em uma concept por montanha retrabalhado, onde na ideia dele você poderia instalar o escudo fixo no mapa e puxar uma arma primária pra ajudar o seu time, e o Joshua Mills, que é o responsável pelo balanceamento desse ano no seed, ele quase confirmou que isso vai acontecer com os escudões, dizendo que você poderá instalar o seu escudo como a gente viu no clipe, e recarregar a sua arma, arremessar algum gadget secundário como Smoke e por aí vai. Então não faria sentido o operador conseguir fazer tudo isso sem antes soltar o escudo, né? Sem contar que uma parada que eu fiquei muito animada é com o realismo que isso traz, porque traz aquele seed raiz de volta, transformando os escudões mais pesados porque eles são de titânio e metal, então faz sentido você receber uma porrada disso e acabar caindo no chão, tá ligado? Num todo eu tô muito animado pra isso daqui, a Season 4 tá prometendo bastante com os novos tutoriais retrabalhados, operador e mapa novo em Portugal, e claro, esses escudões super poderosos aqui, que por mais que eu tenha curtido o rework, não ter mais o hipfire vai ser uma mudança enorme de jogatina, viu? Não só esse, mas como dito, o Frost retrabalhada também vai mudar por completo o que a gente conhece de Rainbow Six Siege. E por fim, uma novidade extra que pode mudar absurdamente o seed é o novo gadget secundário Defensor, que tá chegando em setembro com a terceira temporada desse ano. Temporariamente ele é chamado de Bloqueador de Intel, e serve mais pra negar essa Intel atacante através de drones, onde provavelmente o drone da Iana, talvez o Inox do Jacal, e esses gadgets primários de Intel também se encaixem. É meio curioso que no exemplo que foi apresentado, a gente viu que o raio de cobertura desse gadget é bem grande, e que um operador tem três desses bloqueadores disponíveis em mãos. Agora se isso daqui é ou não pra ilustrar a utilidade do gadget eu não sei, mas três desses negocinhos aqui vai dar o que falar, hein? Sem contar que não foi confirmado exatamente que tipo de defensor que vai ter isso daqui, mas foi mostrado que com o Evil Eye e pestes do Moz, dá pra combar bastante esse bloqueador pra ajudar a defesa. Então será que o Maestro e o Moz serão dois dos operadores que vão ter esse gadget? Seria bem interessante especificamente no Moz, entrar naquela dúvida de ter mais poder de fogo com a C4, ou mais negação de Intel com o Bloqueador. O que mais me anima nessa ideia de Bloqueador de Intel é o histórico de adições de gadgets secundários. Ele é bem positivo se a gente for notar, o alarme de proximidade deu certo, a granada de impacto que muita gente não se lembra que foi uma adição extra de gadget secundário também deu super certo, bem como a mini granada de MP por impacto e a carga de demolição pesada também. A mini MP inclusive foi tão bem aceita que até cancelou o retrabalho do Thatcher ano passado, então eu tô bem confiante que isso daqui vai mudar total o site que a gente conhece, principalmente o meta de operadores. De qualquer forma, se você quiser mais novidades pra ficar de olho pra ainda esse ano, eu vou tá deixando um outro vídeo que eu postei há algum tempo aí nos cards no final do vídeo, e olha, vale a pena você dar uma passadinha lá, principalmente porque os consoles terão um bendito inclinar sem mirar nos consoles, bota fé? Tem coisa grande vindo por aí pra você por lá, mano, mas já aproveita o momento e comenta aí se você curtiu esses reworks, se você achou mais positivo ou negativo que a Ubisoft quer fazer com esses operadores. E esse gadget defensor? Em quais defensores será que ele entra? Comenta aí o seu palpite, bora trocar uma ideia a respeito. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu meu tio é o Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal Zimmer pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus.